Olá, Arnold! Esses são os lindos, grandes legumes. Ei, pare de comer na loja! Esses vegetais são OGM, organismos geneticamente modificados. Esse tomate contém um gene do bicho da seda. E seu pepino normal do dia a dia tem 40% de semelhança com o humano do ponto de vista genético. Mas não tenha medo. OGM não é assustador. E eu sei exatamente como provar isso pra você. Vamos modificar geneticamente você, Arnold! É ilegal fazer tais experimentos em seres humanos. Mas em 2018, nasceram na China dois bebês geneticamente modificados. Eles foram programados para ter imunidade ao HIV. Agora estamos no laboratório ultra-secreto do Pentágono. Eles produzem principalmente soldados OGM. CRISPR-Cas9 é uma nova tecnologia que permite que o DNA de um organismo seja implantado no DNA de outro. Um peixe normal foi implantado com genes de uma água-viva bioluminescente para que ele pudesse brilhar também. Agora é um peixe que brilha! Os vegetais são modificados para armazenamento mais longo e melhor sabor. Mas e você, Arnold? Você quer ser mais alto? Podemos usar o gene Michael Jordan. E vamos remover o gene da transpiração de você para que pare de feder tanto! E... Conheça Arnold 2.0! Uma nova vida começou! Sensual, as pessoas vão finalmente sentar ao seu lado no ônibus. E a avó do seu vizinho vai parar de te chamar de Virgem Ruiva Baixinha. Agora ela vai te chamar de Virgem Ruiva. Sim, a engenharia genética ainda não é perfeita. Mas é o futuro! Bebês transgênicos estão chegando em breve. E será possível remover o gene da crueldade dos criminosos. É uma nova etapa de evolução. Bons sonhos, Arnold 2.0! Ei, o que está acontecendo? Arnold, você roubou todas as seringas do laboratório! O quê? Você quer se injetar com o gene do morango para cheirar bem? E um gene Korg para um bumbum perfeito? Não faça isso, Arnold! Pare! Oh, deuses! O que fizemos? Isso foi errado! Engenharia genética é perigosa não só para o organismo, mas para toda a cidade também! E um grande jovem? Tchau, tchau.